Vamos começar agora a segunda partida da noite, Paredão vs Barbie. E esse é um jogo que ficou na semana passada também, né? E nós vamos terminar hoje por causa do hotel. Olha lá, nenenzinha, chuta no nenenzinha! Foi à direita! Aí, pegou a chuta! Professora Elaine, esse jogo também é para prosseguir, que a semana passada não teve, né professora? Isso, devido à chuva, a gente não conseguiu fazer alguns jogos e graças a Deus hoje São Pedro colaborou conosco. Então, um dia gostoso, uma noite gostosa, para a gente concluir a nossa tabela da semana. Então, esperamos uma boa rodada hoje, nós temos, depois deste jogo, nós temos mais dois jogos ainda. Hoje são quatro jogos, até meia-noite a gente sai daqui. É a arena do Engarra Country Club, é o Engarra Country Club trazendo para vocês a emoção do futsal, futsal feminino. Bom, lá vai a Flavinha, quase, a Flavinha espencou ali, tentou barrar a nenenzinha, mas não conseguiu. É cobrança de lateral. Para a equipe do Paredão. Chutou direto lá para fora, né? A número 10, Silvinha. Vai curtindo, vai compartilhando, vai dando aí o seu joinha. Ana Lívia. Ana Lívia está, estão barrando a Ana Lívia, estão cercando ela um pouquinho. Daqui a pouco eu quero ouvir a palavra do Gabriel, né? O Gabriel está aqui na mesa também. Vamos lá, Gabriel, dá uma palavrinha com a gente. Hoje as meninas estão travando um pouquinho a Ana Lívia, né, Gabriel? Não, mas claro, tem que também travar, porque senão vai ser só chuva de gol. É, a Ana Lívia é muito habilidosa, então acho que a orientação foi para marcar bastante ela. A gente está percebendo isso, né? Isso aí, o Gabriel participando aqui da mesa, auxiliando. O Gabriel joga também, Gabriel? Jogava. Mas já aposentou? Ah, já devido a alguns problemas na lombar. Ele que é filho da Gre, né? Advogada, renomada Greziele Lorenzão. Olha aqui a Ana Lívia. Aqui a cobrança do Paredão. E as Barbies, as Barbies vêm de uma vitória elástica aí na professora. Então está com o placar tranquilo, né? Conta saldo de gol também, professora? Conta saldo de gol. Tudo em quesito desempate. Olha lá, perdeu a bola. Tira de qualquer jeito. Você está na sua casa? Ah, então tá bom, mas o meu está esperando você. Já começou o jogo. É a Rede Peneira e Gazeta 369. Corre, mulher. Levando para você as emoções do futsal aqui direto da Arena do Ingá Country Club. Olha o Evandro pedindo falta ali. Está chegando, está chegando aqui. Evandro pedindo falta. Fica revoltado ali. Olha a Ana Lívia. Elebrou. Vai chutar. Gol! É dela, a craque Ana Lívia. 1 a 0 para as Barbies. É, não pode deixar como o Gabriel estava falando, a gente estava falando, né, Gabriel? Deixou ela livre, já era. Ela faz mesmo. Olha aí, foi puxada. A nenenzinha puxou. A Laiane, né? A Laiane puxou. Não vai ter cartão? Não vai ter cartão, não? Olha, o professor Scooby está tranquilo ali. Entra, entra, pode entrar. A Ana Lívia vai cobrar aqui a falta. Vamos ver se a gente consegue acompanhar o chute dela aqui. Andou para cima e foi desviado ali. É escanteio. É escanteio. Escanteio. Import corretora de seguros. Há 26 anos no mercado. Seguro automotivo, casa, empresa, seguro agrícola, seguro de vida. Ali na Avenida Goiás, 584, no centro de Andirá. 3538-2404-984-169573. Import corretora de seguros. Um abraço para o Carlão, para toda a equipe da Import corretora de seguros. Trabalhando para você aqui em Andirá e toda a região, hein, gente? Olha, liga lá o DDD é 43. Olha a Ana Lívia tentando novamente lá. Ela é autora do primeiro gol. Vai vencendo por 1 a 0. A equipe da Barbie. Arbitragem do professor Guitinha e do professor Scooby. Coisa chique. Nossa, onde você vai correr, né? Pergunta para o professor de Zumba. E você está aqui com a gente. Está aqui com a gente acompanhando. Olha, a Jaque lançou a bola. Nenenzinha chutou de qualquer jeito. Acabou perdendo ali. É lateral para a equipe da Barbie. As Barbies. Val, Val, Val. Regiane já chegou. Recado ali. Valkyria. A nossa. Mandou. A Nenenzinha recupera ali. Vai, vai, vai. É lateral para o paledão. Mandou direto lá para a goleirona. Olha. Tô, a Nenenzinha, a Regiane chutou direto. Não ia valer se fosse para o gol. Ih, elas sabem disso, né, Gabriel? Acredito que elas sabem. Será que não, Gabriel? Acho que não. Não é a primeira vez que isso acontece, né, Gabriel? Eu tô achando que esqueceram dessa regra, hein? Eu acho que sim, porque tem várias tentativas ao gol já de lateral, mas tem que ter um desvio ou o segundo toque para que o gol seja validado. Mesma coisa cobrou a Ana Lívia aqui. Tudo bem que ela tava buscando alguém lá, né? Sim. Vamos lá. 1x0 até que tá equilibrado, né, Gabriel, esse jogo? Sim, até agora um gol da... Ana Lívia. Ana Lívia. Ainda eu acho que ela não se esquentou no jogo, tá meio fria. Olha lá, Rê. Quase a Rê faz, ó, hein? Eu assim, né? São duas equipes muito competitivas e elas estão segurando mesmo a Ana Lívia. Eu só não sei se vão ter fôlego, Gabriel, para segurar o jogo todo, né? Também 20 minutos do primeiro tempo e 20 minutos do segundo. É isso aí. Fique à vontade a hora que você quiser dar os pitacos aí. A gente tá descobrindo um talento aqui, né? Olha lá! Tempo ali, quase, quase. A equipe das Barbies consegue com a jogadora número 9. A Kate. A Kate. Estica a perna, Rê, ali. Sobra para a Jaque. Jaque lança. Vai direto para a goleirona. A goleira das Barbies já é a Francisca? A goleira das Barbies é a Tereza. Tereza. É a Tereza. Cadê a Tereza aqui? Tereza tá aqui. Tempo! Tempo pedido. Rede Pioneira e Gazeta 369, a Rota da Notícia. Falando aqui em nome de Help Telecom, a internet de fibra ótica, melhor internet de fibra ótica da região, atendendo Andirá, Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima e Abateá. Ligue 999-967-5483, fale com o Denner. O que tá acontecendo com a Jaque? O Jaque tá passando mal lá, a professora vai dar um pulinho lá. Então, Help Telecom, ligue 999-675483. Fale com o Denner, com a sua equipe. É o Telecom, quanto mais rápido, mais próximo. Então, faltam 11 minutos pra acabar. Vamos mostrar as meninas ali. Mas foi 9 minutos? É, quanto mais rápido, mais perto. Tá ali as meninas das Barbies conversando. O pessoal foi lá atender a Jaque. Tá com falta de ar lá. Esperamos que não seja nada. A torcida tá comparecendo ali. E você, está acompanhando aqui as emoções pela Rede Planeira e Gazeta 369. Não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se em nosso canal. A Jaque saiu ali, eu não sei se tá tudo bem com ela. E agora já ganhou nem nem alto. Acho que acabou a pressão. Deve ter baixado um pouquinho ali na Jaque, né? A Jaque tá muito calor, né? Nossa, pra caramba. Vai retornando aí. Aqui pra abafar. Já isso aqui pra abafar. Olha lá. Quase sobrou ali. Olha, se atrapalhando ali na área. Não deu falta. Sobra pra Ana Lívia. Mandou pra Flavinha. Driblou, mas acabou sendo barrado. Olha, quase, quase que chuta contra o patrimônio ali, hein? Nenenzinha chegou rasgando ali, meu Gabriel. É Gabriel, não tô errando o nome não, né? Não, o meu nome é Gabriel. Isso, vamos lá. Vai pra cobrança a Flavinha. Tem a Ana Lívia, tem a Valkyrie aqui atrás. Lá tem ali no meio também, né? Dois marcando ela. É, hoje não vão dar mole pra ela não, hein? A marcação do paredão tá muito bem feita hoje. Apesar de estar 1x0. Aí, caiu. É falta. A Nenenzinha tá chegando bruta lá. O Escudo, quem fez lá? Falta, a Nenenzinha. Mas qual que é o número dela? 3. 3. Nenenzinha na barreira. Tá, número 6 também, a Laiane. Vai pra cobrança ali, a Flavinha. Tem a Ana Lívia. Acabou passando aqui pra Valkyrie, que chutou direto. Ela podia ter dado um toquezinho, esperado. Passou ali, quase que a Rê pega, hein? Opa, mãozinha ali da Nenenzinha. Mas foi sem querer dessa vez, né, Gabriel? Não foi intencional? Isso aí acontece, né? Não houve a intenção do toque de mão, mas, infelizmente, teve o contato. Ainda bem que aqui, no nosso futebol de salão, o árbitro leva a sério, né? Porque o arbitragem, de modo geral, no Brasil tá complicada, né? Vai, Ana Lívia. Quem que é a mão na bola? A Nenenzinha. Nenenzinha. Botou a mão na bola, mas foi sem querer. Vai pra cobrança aqui, a Flavinha. Chutou direto, Ana Lívia tá lá. Já que pega, já que já se recuperou, voltou. Intercepta ali a Flavinha. Vem com a gente, vem com a gente. Rede Pioneira e Gazeta 369, a rota da notícia. Natal tá chegando, Natal tá chegando. Você quer sua empresa aqui no nosso jornal? Vamos lançar o jornal impresso com as mensagens de Natal e também fazer a sua mensagem de Natal para as nossas redes sociais, para o teu cliente. Lembrando aqui, o Instagram do Gazeta. Olha lá! Não vale, não vale, né, Gabriel? Aconteceu de novo, Gabriel. Como eu disse, não houve o segundo contato, então o gol foi anulado. Isso dói no coraçãozinho dela, mas eu acredito que elas saibam da regra, assim. Estão tentando, né? Se acaso alguém chega lá, mas ninguém chegou, então segue o jogo. 1x0 para a equipe das Barbies. Lá vai para a cobrança, Ana Lívia. Lateral. Flávia. Acabou mandando para fora. Olha a Rê. Aliás, a Silvinha. Flávia tenta pegar, não consegue. Cobrança da Rê. Mandou direto de novo. Não vale, não valeu. Pegou na Silvinha, vamos. Então, se relou na Silvinha, é gol, não é? E agora, Gabriel? Novamente, a goleira ali pensou para não que relasse na bola e, de novo, que o gol seja anulado. Eles estão alegando que a bola relou na Silvinha. Mas, eu vendo daqui, não vi nenhum toque da Silvinha. Vamos ter que chamar o VAR, né, Gabriel? Chama o VAR. Sobra para a Ana Lívia. Chuto! É gol! A Kitty aproveita o lançamento da Ana Lívia. E faz o gol. Gol da Kitty. É Kitty ou Cat? Cat. 2x0 para as Barbies. Mas o Paredão está insistente. Qualquer hora o gol vai sair, hein? Olha lá, recupera a Nenenzinha. Não conseguiu passar para ninguém. Recupera a Nenenzinha novamente. Está ela e a Silvinha. Silvinha perde a bola. É a lateral para as Barbies. Faltando 6 minutos e 17 segundos. Guitinha deu falta lá. Então, é falta para a equipe do Paredão. Toque de mão de quem? Você viu? Eu não sei se foi da Silvinha. Vamos ver lá. Vai para a cobrança. Regi na bola. Tem que perguntar ali. Vai chutar. Chutou para fora. Tem que ver com o professor Scooby. Quem é que foi que relou a mão lá? Eu acho que foi da... Qual foi o nome? Esqueceu o nome dela. Da 10 ali. Ana Lívia. Eu acho. Não tenho certeza. Tem que perguntar para o Scooby. Vai para o lançamento ali a Tereza. Valkyria com a bola. Tentou mandar para frente, mas foi barrada ali pela Rê. Olha Ana Lívia. 5 e 20. Lateral para as Barbies. Está querendo crescer lá. Rê chuta. Menezinha tenta ali com a Valkyria, mas pressionou. A bola foi para fora. É cobrança para o Paredão. O jogo está acabando. Faltam 5 minutos. Mas dá muito tempo ainda. Dá para marcar. Dá para marcar. Dá para empatar. Menezinha tenta ali com a Valkyria. Vai para o cobrança. Vai para o cobrança. Vai para o cobrança. A Menezinha. Manda aqui para a Rê. Explode na Flavinha. A Rê recupera. Protege a bola. Sobra a bola para a Jaque que manda de qualquer jeito. Acabou errando. Olha a Ana Lívia. Vai chutar. E aí, numa bobeira ali da Jaque, da defesa ali, a equipe das Barbies chega ao terceiro gol. Com ela, Ana Lívia. Dois gols da Ana Lívia, né? Dois gols da Ana Lívia e um da Kate. Gabriel, elas não estão conseguindo realmente segurar a Ana Lívia, né? Estão tentando, né? Estão tentando. A marcação está firme, mas está tendo muitas faltas em cima dela e das outras jogadoras também. Então, isso daí acaba dificultando a fazer mais gols. E nisso, 3 a 0. Falta uns... 3 minutos e 40 para encerrar. Falta uns 3 minutos e 40 para encerrar o primeiro tempo. Vai dando Barbies nesse primeiro tempo. E você vai curtindo, vai compartilhando. Olha a Ana Lívia cobrando ali. Tira a Nenê. Valkyria. Direto aqui na nossa câmera. Ignorante. Não. É, na próxima vamos arrumar o palanquinho aqui, hein? Tempo. Tempo pedido ali pelo professor Evandro. Está ali a Valkyria chegando ali. A Flávia. E você vai acompanhando aqui pela Rede Pioneer e Gazeta 369, a Rota da Notícia. Vem com a gente, vem com a gente. Evjl Presentes, nacionais importados, perfumes, carteiras, bolsas, chocolate. Torne-se um cliente Evjl Presente. Rua Tibagi, 605. Diz que entrega 99984-9204. 99984-9204. Instagram, Evjl Presentes. É a Rede Pioneer e Gazeta 369 transmitindo para vocês o segundo campeonato de futsal feminino aqui do Enga Country Club. Vai retornando ali, o professor Scooby está chamando as meninas. Vai vencendo por 3x0. Vai vencendo por 3x0 a equipe das Barbies. Paredão que na outra partida foi um paredão, empate de 3x3. E essa não está conseguindo. Foi 3x3 o paredão com a... Sim, com o time da Bruninha. Qual o time da Bruninha? Era o... Lá vai. Silvinha vai tentar passar pela Valkyria, adiantou demais. Qual que era o time da Silvinha mesmo? Falhou a memória agora? Não, da Bruninha, desculpe. Guerreiras da Quadra. Isso, Guerreiras da Quadra. Ficaram empatadas e hoje estão tomando 3 gols. Tem tempo ainda, tem o segundo tempo para elas se acertarem, né? Enquanto isso, você vai curtindo, vai comentando, vai mandando aí. Professor Evandro reclamando ali. Vamos lá. E o professor Guitinha já mandou o recado. Olha a Narívia. Vai passando. Foi com bola e tudo para fora. O professor Guitinha vai sair daqui correndo hoje, hein, ô Gabriel. E não vai apanhar das mulheres não, hein. Gente, tem que levantar a cabeça. É, gente. Já passou lá na Victorana Calçados para pegar aquele presentão para a namorada, para a mãe, para a avózinha. Olha lá. Chegando o nenenzinho. Opa, foi gol ou não foi? Ele não deu gol, foi falta? Foi mais uma cobrança de lateral, acho que foi. Porque não houve o toque. Porque não houve o toque. Tem que ter o toque de outra pessoa. Lateral. Para mim, a nenenzinha teria tocado lá. Foi a Silvinha, foi a nenenzinha que chutou para o gol. É, a arbitragem hoje está levando bronca aqui, hein. É, eu não posso falar nada que eu não sou jurídico. Mas o que que ele fez, que chutou para o gol. Opa. Foi a nenenzinha. Foi a nenenzinha. Porque não houve o toque. 40 segundos para acabar o jogo. Quem bateu, ela defendeu, quem bateu foi a nenenzinha. Ficolera, defendeu, ficolera, defendeu. Vai acabar o primeiro tempo, vai acabar o primeiro tempo. E nós estamos aqui com 3x0 para a equipe, para a equipe das Barbies. Lançamento ali. Valkyria manda para fora. Nenenzinha passa para a Silvinha. Silvinha chuta, bate na Valkyria. Vai para fora. Vai para fora. Silvinha tenta passar ali, a defesa se fecha muito. Acaba o primeiro tempo. Fim de jogo neste primeiro tempo. Está ali o pessoal reclamando. Discussão aqui. Cobrando aqui do professor Stuby. Está ali, as meninas revoltadas ali. Puxa no VAR aí, puxa no VAR. Puxa aí. É, nós vamos puxar no VAR aqui. Começa o segundo tempo aqui na arena do Ingá Country Club. Tivemos aí um lance polêmico que a comissão organizadora vai ter trabalho. Vai ter trabalho. As meninas estão querendo pegar o Stuby aqui, ó. Deixa a esposa deles escutar esse converso que as meninas queriam pegar ainda. Estão querendo pegar de pau, né? O Stuby vai ter que chamar a escolta para sair daqui hoje, hein? 3x0 é o placar para as Barbies. Rede Pernilha e Gazeta 369, a rota da notícia. E a gente registra tudo aqui, registra tudo aqui. Professor Elaine, agora eu quero falar com você, professor Elaine. Em caso de alguma irregularidade, cabe recurso? Tem essa possibilidade aqui no campeonato de vocês? Tem, elas podem entrar com recurso, né? Análise da partida. Só que assim, mediante a decisão da arbitragem, eles não... Olha a nenenzinha! Não foi. Mediante a decisão da arbitragem, é unânime, né? Então, se eles não deram um gol, continua a partida e não vai mudar em relação ao placar. Eu estou achando aqui... Olha lá! Chega a nenenzinha, tira a Valkyria! Quase, quase! E eu estou vendo aqui a Federação de Arbitragem vai suspender o Scooby nos próximos meses, hein? Infelizmente, são coisas que acontecem, né? Mediante ao esporte. Não somos máquinas, né? Então, acontecem erros, podem acontecer equívocos, né? E isso é o esporte, é a vida. Vai para a cobrança ali, a Terezinha cobrou, a Silvia mandou para fora. É a Rede Jampioneira e Gazeta 369 transmitindo para vocês o segundo campeonato de futsal feminino. Segundo tempo, segundo tempo, faltam 17 minutos para acabar, tem muito jogo ainda, dá para o paredão empatar. E também dá para as meninas marcarem mais gols, então tem que tomar cuidado, tem que segurar, tem que segurar. A Ana Lívia fez dois gols até agora, o outro gol foi da Kete. Ah, a goleira Tereza não conseguiu pegar a bola. Errou o tempo da bola ali. Gabriel, o que esperar para esse segundo tempo, Gabriel? O que será que os professores conversaram com as meninas? Se o paredão não marcar a Ana Lívia, vai ter mais gol. Tem que segurar ela, né? Esse gol polêmico, esse gol que não foi gol. Olha lá, chega a Kete ali novamente. Aí, Kete, vem fechando, vem voltando aqui, ó. Uma coisa muito rápida, né, Gabriel? Sim, não, como a arbitragem, não quis dar o gol, então a gente tem que prosseguir com a partida normalmente. Flávia jogou para fora aqui, cobra aqui, paredão. Tentou dominar ali, chutou. A Ana Lívia tira e sai. E a Leninzinha dá combate e lateral aqui para a Ana Lívia. Olha, dominada de periquita, você viu? Olha lá, Regiane. São as melhores dominadas que tem, né? Chutou para fora. Ela ficou mais resistente, né? Então, mardei. A arbitragem está sendo muito cobrada hoje, hein? Muito cobrada. Cobrança ali da Valkyria, lateral para as Barbies. Segue 3 a 0. Cobrou errado ali a Valkyria, mas a Ana Lívia recupera. Duas em cima dela, ela ainda consegue sair. Tira ali a Leninzinha. É lateral para o paredão. Victorana Calçados, há mais de 15 anos, sendo o seu par perfeito. A Victorana tem lojas em Londrina e Andirá e entrega para todo o Brasil. Então, faça o seu look, monta o seu look lá. Entra aí no Instagram da Gazeta. Isso é da victorana.calçados. A Victorana, você vai escolher lá a sua compra. E o pessoal vai entrar em contato com você e entrega aí onde você estiver. Do norte do Paraná para todo o Brasil, Victorana Calçados. Abraço para a Andressa e toda a equipe da Victorana. Você está na rede pioneira aí, Gazeta 369, a rota da notícia. Kate dando combate ali. Vai para a cobrança do lateral, a Regi. A Regiane. Manda a bola lá para frente. Pega ali a número 10, a Silvinha, né? Que devolveu para a goleira. Agora já no ataque aqui. A gente deixou passar a bola. Vai cobrar o lateral aqui, Tim. Manda lá para frente, Nenenzinha, cabeceia. E manda para fora, lateral. Lateral para as Barbies. As Barbies que vão vencendo por 3 a 0. Faltam 14 minutos para acabar. Cinco minutos jogado. Cinco minutos. Cinco minutos, seis minutos jogado. Olha lá, cobrança. Tira. Opa, foi falta, não foi gol. Foi falta. Aí está certo, né, Gabriel? Foi falta, então... Tem que seguir o jogo. É para derrubar a Rê, para você ter muita força, hein? Ai, meu Deus. A Regiane faz jus ao nome do time. É um paredão, né? Meus comentaristas estão parados. Não é, professora? Jogado, sete minutos, sete minutos. Coloca do lado contrário da camiseta. Faltam 13. Pedido de tempo, pedido de tempo aqui. Faltam 13. Não tem quantidade de tempo? O Nenenzinha está brava aqui, o pessoal. Só porque... Só porque... Só porque... Import. Corretora de seguros há 26 anos no mercado. Seguro de automóvel, casa, empresa, agrícola, seguro de vida, seguro de vida. Na importe corretora de seguro, Avenida Goiás, 584, Centro de Andirá, 3538-2404. 3538-2404. Ou 984-169573. 984-169573. Chama ela, viu? Com o Carlão e com a sua equipe, hein? Um abraço para todos os pessoal da corretora Import Corretora de Seguros. Três e meio. De volta aqui a turma. Pedido de tempo. E eu estou mais... Eu falei... Expliquei tudo errado. Ô, Jonas, vai explicar para elas. Qual é a regra do que está sendo discutido? É a questão do tempo, professora? É... Porque eu queria... Porque, na verdade, o certo mesmo nas partidas é um tempo para cada equipe, né? Então, se ela já pediu um tempo no segundo tempo, ela não pode pedir mais. Então, só para deixar bem claro que isso é uma das regras impostas nas partidas. Mas hoje aqui está sendo aberta uma exceção? Está sendo aberta uma exceção hoje, professora, ou não? É... Vamos tentar conversar com as equipes, né? Por conta do... Porque são vários jogos no mesmo dia, né? Tem o cansaço também, né? Tem o cansaço físico, esgotamento. Tanto físico e emocional, né? Que, consequentemente, partidas afetam o emocional, né? É, foi para o gol lá a Flávia, né? Scooby. Só que são quatro jogos. Não vai abrir a exceção? Vai ter mais depois. A Flávia lançando para frente ali. E esse time também vai jogar. Estamos vendo o professor Scooby na nossa câmera. Ana Lívia. Passou aqui para a Cat. Ah, elas descansam lá no dela. Não, toque o barco, toque o barco. Esquece o que eu falei. A Julia está descansando. Ela está aqui comendo o dedo, na verdade. A Julia está tomando fôlego para a próxima partida. Isso é danilo. Não, não é fácil. Medina, quantos frentes você joga? Não, não. Muito bem. A gente ainda bem... Por mim, tudo bem. Vai cobrança a Regiane. Mandou lá para frente. Tem a Silvinha lá, mas acabou não alcançando. É lateral para a equipe das Minas de Ouro. Minas de Ouro. Depois é Barbie. As Beieiro contra as Barbie. Vai cobrar a Flávia. Lançou para frente. A Nenenzinha pega a bola, vai tentar passar. Tem duas marcando ela. Manda ali para a colega. Acabou perdendo para a Ana Lívia. Chutou para o gol! É mais um gol dela. Ana Lívia. É o quarto gol e o terceiro dela na partida. Na partida, né? Na partida. No outro ela fez seis, sete. Já pode pedir música. E um gol da Kate. Olha a Silvia. Já pode pedir música. Ela pode pedir música. Ela pode pedir música, viu Wilson? Ela pode pedir música no Fantástico. Opa, olha só. Como a gente não tem o Fantástico aqui, você pode pedir música lá na Rádio Cultura, na Rádio Chimborí. Lá na Gazeta. Lá na Gazeta. A gente toca também lá. Um abraço para o Gustavo Cavecchione. Um abraço para o Gabriel Henrique. Carlos Henrique também. Lembrando que para trabalhar na cultura, não tem Henrique no nome, hein? É Gabriel Henrique. É Carlos Henrique. É sua empresa? Não sei que tem os funcionários. Os funcionários sou eu. Mas eu e alguns colaboradores. A Gazeta do Tremelove é feita de colaboradores, né? Está aqui a professora Helene, uma colaboradora também com a gente aqui, né? Dez minutos. E você pode ser nosso colaborador. Então, vem para cá. É tarde do time. Nosso Instagram, Gazeta 319. Chama a gente lá. Vamos colocar sua empresa aqui na Gazeta 319, na Rede Pioneira. Alô, doutor Jean. Grande parceiro nosso aí também. Doutor Jean, odontologia e ortodontia. Do jeito certo. Ali na Rua Santa Catarina, 345. Ao lado ali do Colégio Barbosa Ferraz. Um abraço do doutor Jean e toda a equipe. Dá para cobrança aqui. Ana Lívia. Faltam nove minutos. Mandou direto lá para a Jaque. Lá vai a Silvia. Perdeu o ângulo. E nós vamos prosseguindo, prosseguindo aqui. É a Rede Pioneira transmitindo para vocês. Segundo campeonato de futsal feminino. Lembrando que o campeonato regional de futebol de salão, que está sendo disputado lá no Morcegão. E segunda ainda. Até relatos onde nós sabemos, houve um pedido de recurso da Vila Industrial, alegando irregularidades na equipe do Dinamite. Me parece que a Industrial ganhou o recurso, então, deveremos ter amigos do Hugo enfrentando a Vila Industrial. Através aí do recurso, irregularidades, que não pode acontecer, mas aconteceu. É um direito do time e entrou lá com o recurso. Eu não tenho essa informação oficial ainda, mas me parece que venceu a Vila Industrial e vai disputar a final com o Amigos do Hugo. Nós estaremos lá. Provavelmente na terça-feira, né? Transmitindo para vocês. É a Rede Pioneira e Gazeta. Olha a cobrança da Ana Líbia. Ai, goleirona soltou para o gol. É gol. É dela. Ana Líbia. A goleira espalmou, Gabriel. Goleirona espalmou e não tem jeito, né? Infelizmente. Não foi tão forte, né, Gabriel? Infelizmente, ela não conseguiu encaixar ali na cobrança de escanteio e a jogadora das Barbies fizeram o gol. É a Ana Líbia que ninguém segura, né, então... Aí, grande Gabriel. Foi a Kete. Ah, foi a Kete? Foi. Não foi a Ana Líbia? Não. Ah, olha só. Me enganou aqui, hein? Foi a Kete. Ela pegou o rebote, foi isso, né? É, a goleira... Isso, ela pegou o rebote, né? Não ia encaixar, eu só empurro para o gol. Então, tá, mas o chute foi da Ana Líbia, mas quem marcou foi a Kete. É, 5 a 0 vai vencendo a equipe das Barbies. Perdeu a bola aqui a Laiane. A Ana Líbia recupera a Regi, chuta para o alto. Uma para trás, hein? É, bola para a equipe das Barbies. Vem com a gente, vem com a gente. É a Rede Pioneira e Gazeta 369. Lembrando que todo domingo, às 19h30, a gente tem o Rede Pioneira Esporte, né? Olha, nenenzinha. Só que, nesse domingo, nós não teremos o programa devido ao data FIFA, né? Então, o Campeonato Brasileiro dá uma pausa. A gente vai dar uma pausa também. Visitar a mamãe, visitar o papai. Visitar os filhos. Então, nesse domingo, não tem Rede Pioneira Esporte, hein? Nós também estamos cobrindo aqui, ó. Estamos cobrindo o torneio de verão do Ingá Country Club. Tivemos aí, nessa quarta-feira, três jogos. As meninas estão ali reclamando do juiz. Então, dia 25 vai ter a semifinal, né? Passou, passaram a equipe da R.R. Falcon do Skol. Também a equipe da Help Telecom. E também... Vai, vai, avança, avança. A construtora Alves. Estão na semifinal. Tem mais um aqui que o Wilson Barbosa está tentando lembrar. Já, já eu passo para vocês. A Régio trabalhando aqui. A Valkyria da Combate conseguiu pegar. Tira ali a Amanda. E importe corretora de seguros há 26 anos no mercado. Trabalhando para você, olha, fazendo o seguro do seu automóvel, seguro da sua casa, da sua empresa. O seguro agrícola, o seguro de vida também. Nossa, nossa, é tão harmonioso. Liga lá, liga lá. 3538-2404. 3538-2404. 984-16-9573. E peça o seu orçamento. Import corretora de seguros. Ana Lívia pega ali, tenta recuperar a Amanda. A bola fica ali para a número 6, a Laiane. Vai cobrar o lateral. E o pessoal continua reclamando ali da arbitragem. A arbitragem vai dar o que falar hoje, depois desse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. O juiz apitou, está apitado, né? Nenenzinha cai lá diante da 10, Ana Lívia. Vem com a gente, vem com a gente. Se não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Olha, Ana Lívia. Chuto. Já que rebate. Tira de lá, Nenenzinha. Mas é lateral para a equipe do Paredão. E ninguém vai lá para cobrar. Elas estão reclamando que a bola foi delas, né, Gabriel? Mas ninguém vai lá para cobrar, Gabriel? Aí não dá, né? Gabriel, 5x0. Faltam aqui 2 minutos, quase 3. Será que dá tempo para... Para a equipe do Paredão reagir? Eu acho que não dá tempo de virar, nem mesmo de empatar. Porque o time da Barbie está fechando todas. Não teve até agora quase nenhum chute ao gol. Vindo do Paredão FC. Enquanto as Barbies já estão no ataque novamente. E infelizmente perderam. A gente sabe, né, Gabriel? Você já jogou salão? Salão é jogo rápido. Poderia dar, mas elas estão meio desestabilizadas. Sim, por depois de ter tomado 5x0, às vezes não dá mais para jogar mesmo. Mas estão tentando pelo menos umzinho ali. Obrigado. Olha o Gabriel falando aí. Gabriel, qual que é o seu sobrenome? Lourenção. Gabriel Lourenção. Hoje colaborando aqui como comentarista. Está sempre convidado, quando quiser, tá? Olha lá. A Cat tentou mais um lá, mas acabou chutando fora. Rede Pioneer e Gazeta 369. A rota da notícia. Está acabando. Falta um minuto e quarenta. A Regi pega aqui e vai tentar chutar. A Regi. A gente vê que a Regi está cansada. E, se eu não me engano, o Paredão tem mais um jogo hoje ainda, né? Aí vamos fazer que nem a Júlia. Vamos sentar aqui, respirar um pouquinho. Não, não tem mesmo. Não tem? Então elas têm muito tempo para descansar. Podemos dizer que a Júlia já está com a bateria carregada, né? Já descansou. Não está nem suando mais. Porque a próxima partida elas têm que somar pontos, né? Tentou ali. A Regi não conseguiu. Olha a Cat. Adiantou muito a bola. Para fora. Vai acabar. Vai acabar. Em nome de EVJL, presentes, nacionais e importados. Perfumes, carteiras, bolsas, chocolate e muito mais. Maquiagem para você também, mulher. Torne-se um cliente EVJL. 99984-9204. A loja está ali, em frente. O pronto-socorro municipal. Número 605, rua Tibagi. 605. Está ela aí, professora Elayne, responsável. Uma das responsáveis dela, a professora Guitinha e demais equipe, auxiliando ela nesse campeonato. Vai acabar. 12 segundos. O escuro vai ter que sair correndo. Vai ter que sair correndo hoje, senão vai apanhar. Cadê a escota policial? Vai acabar. Vai acabar. É fim de jogo. Fim de jogo aqui na arena do Enga Country Club. E vamos ver se o pessoal quer falar aqui, né? Está ali as meninas do Paredão. Ô, Jaque. Aqui as meninas do Paredão, não sei se elas vão querer falar. Estão nervosas, acabou, né? A palavrinha para a gente aqui. Vocês perderam, vi que vocês estão reclamando um pouquinho da arbitragem. Ó, dois gols foi feito. Foi tirar de nós, mas né, está aqui filme forte. Sou um Paredão, tem a Ana aqui, vai olhar. É a Laiane, né? A Laiane falando aqui. Não, você é a... Eu sou a Amanda. A Amanda, a Amanda falando aqui. É, Amanda. Agora tem que participar do próximo, né? Vocês têm um ponto, né? Tenho, Rit. É. Tá aí. Ih, já saiu. Não vamos conseguir falar com ninguém. Professor Iguitinha, é fácil a vida do árbitro? Esse clube vai ter que sair escoltado aqui hoje, hein? É gostoso. É uma pressão em cima do árbitro. Mas é gostoso o espetáculo das meninas. Ninguém quer perder, né? Todo mundo quer ganhar, está certo. Mas é uma vida boa. Uma vida boa, pitar ali, comandar o jogo. Mas você vê como que o ânus fica lá em cima. Mas é gostoso, é gostoso. A Amanda já saiu correndo? E o Scoob está aqui para ajudar também. Está fazendo um belo papel hoje na arbitragem. Tá certo. E o grande professor Iguitinha também é responsável aqui por esse projeto. Gente, nós vamos ficando por aqui. E daqui a pouco a gente volta com mais uma partida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto